O lote número 6 agora é um Toyota, é o Yaris NXR, olha aí, uou moçada, vocês viram o ano desse carro aí? 24, 25 já é do modelo ano que vem, leilão, vamos lá, pode montar que é extra, 68.509, e 9 mil, obrigado, bora, 69 mil, já tem, vamos morar, 69 mil, vai, leilão, vamos morar, 69 mil, vem, leilão, 69 mil, já tem, e aí, que que você perde, leilão, bora, vamos para 69 mil, obrigado, bora, 69 mil, já tem, 69 mil, já tem, valeu, 69 mil, já tem, 69 mil, não perde, não, moçada, 69 mil, já tem, obrigado, 69 mil, vamos, 69 mil, duas, e vou vender por 69 mil, um carro, 24, 25 mil, com mil quilômetros soldados, que que é isso, leilão, 69 mil, já tem, um 500, obrigado, 69 mil, 500, bora, vem, Pedrão, vem, Panazão, bora, alô, Benevides, 69 mil, 500, vem, leilão, 69 mil, 500, 69 mil, 500, vai, não perde, não, 69 mil, 500, 69 mil, 500, vamos, 69 mil, duas, vai ficar aqui em Goiânia, por 69, 500, e não mais, parou, última consulta, 69 mil, e vou vender por 69, 500, parou, não mais, tenho certeza, é a última chance, é mil quilômetros soldados, vai, foi, 69 mil e 500, condicionar um pouco a coisa, valeu, o lote número 8, agora, aquela máquina, aquele Audi RS-81, elétrico, peraí, 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 deixa eu, deixa eu ter o prazer de tocar essa nave até aqui, vambora, 334 mil, show, uma moçada, tá pagando 52% da tabela, olha aí, que que é isso, leilão, 334 mil, a tabela dele é 632, tá aí pra vocês, vai tirar a onda, pagando menos, sim, é só aqui na lei, 334 mil, vamos lá, 334 mil, já tenho, 334 mil, alô, canijó, 334 mil, paga 36, já não, vem Brasília, 334 mil, obrigado, 334 mil, já tenho, 334 mil, vamos, 334 mil, duas, e vou vender por 334 mil, se não mais, parou, é a última consulta, 334 mil, e vou ligar o contador e vou deixar na mão de vocês, e 6, e 6, Brasília, obrigado, 336 mil, já tenho, e 8, obrigado, 336, e 8, 338 mil, já tenho, vambora, 338 mil, já tenho, 338 mil, já tenho, vem Brasília, vambora, alô, curga, alô, vambora, alô, fly, não perde não, arredonda 40, tô te aguardando, sim ou não, 338 mil, é a última consulta, valendo o game, então, tá na mão de vocês, 338 mil, e eu estou autorizado, parou, foi, vendi, 338 mil, valeu, beleza, bora lá, moçada, o lote número 9 é a Mercedes Benz 1A200 Turbo, 2015, 15, olha, ele tá lá em Brasília, olha, ele, filezinha boa toda, eu já tenho, quanto, vai começar, já tenho, quanto, já tenho, 58 mil, 58 mil, já tenho, obrigado, 58 mil, até só, não, 58, 58 mil, vem, não, 58 mil, obrigado, 58 mil, atenção, não, 58, 58 mil, vai, não perde, não, 58 mil, obrigado, 58 mil, atenção, não, 58 mil, vem, mostra, não, vem, leilão, 58 mil, obrigado, 58 mil, já tenho, 58 mil, vai, lembra, 58 mil, já tenho, obrigado, 58 mil, atenção, não, 58 mil, atenção, não, 58 mil, atenção, não, 58, 58 mil, vamos, 58 mil Vou vender por 58 mil Se não mais parou 58 mil é a última consulta É uma A200 boa Vai tirar onda Vai tirar onda de Mercedinha 58 mil e vou mandar uma consulta Atenção Fortaleza, atenção Brasília Não perde não, o carro tem Brasília 58 mil é a última consulta 58, 5 segundos então Valendo 58 mil Vai perder 58, não mais 58 Aconteceu não 58, número 10 É uma cabine simples, tá na pista aqui, pode entrar Boa Tudo, ei, falar pra vocês Vem, vem Leilão, vem Orizo Vem Orizo, vamos lá, 127 mil Obrigado, 127 mil, atenção Leilão 127, 127 mil 127 mil, duas E vai-se embora por 127 mil E oito, e oito mil, valeu 128 mil, não perde não Leilão, atenção 128 mil é extra É extra, é boa toda, pode montar Pode escutar a dica, não perde não Não deixa passar não 128 mil é a última consulta 128 e 500 Vamos embora, 128 mil e 500 Olha, 128 mil e 500 Atenção Leilão, 128 mil e 500 Paga 129 Vamos embora, incrementa a dica 500 Vamos embora, 128 e 500 128 mil e 500 Valeu, vamos embora, 128 mil e 500 128 mil e 500 Paga 129 ou não? Tô te aguardando Cinco segundos então, valendo 128 e meio Tá com vocês, 128 e meio Parou, não mais, 128 e meio Foi, condicional Condicional, 128 mil e 500 Obrigado Então, o lote número 15 O lote número 15 Agora é uma Volkswagen Uma Taos Highline, cabeceira Boa toda 2023, 2023 Obrigado Macaé no Rio de Janeiro 500 123, 20 e 500 Deu preço Vem agora, 123 e 500 Atenção Leilão E quatro 124 mil Obrigado 124 mil Valeu 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 124 mil Já tem Obrigado Vamos embora 500 124 e 500 Rio de Janeiro 124 mil e 500 Vamos embora Paga 125 Paga 125 Goiânia Obrigado 125 125 mil Valeu 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 125 mil Já tem Obrigado 500 Rio de Janeiro Vamos embora 125 mil e 500 Paga 126 Vai, não perde não Vamos embora Paga 126 Não perde não Goiânia Te aguardando 125 mil e 500 126, obrigado 126 mil, obrigado 126 mil Valeu É recuperado sinistro Já regularizado 126 mil Já tenho 500 126 mil e 500 Obrigado 126 mil e 500 Vamos embora 126 e 500 Parou Última consulta 126 e 500 E vou vender Por 126 e 500 Parou Não mais Paga 127 Sim ou não 126 e 500 Te aguardando Te aguardando Ganhando 126 e 500 Última consulta 126 e 500 Já tava ligado 127 Tá ligado ou não tá Tá ligado ou não tá 127 mil E vai-se embora Por 127 Parou Não mais 127 Foi Condicional 127 O lote número 17 agora Tracker 2023 e 2024 É só o filé Moçada Essa tracker Tá lá Em Fortaleza Alô Fortaleza Alô Paulo Sérgio Alô Feliciano É 84 mil É 84 mil Vamos lá Moçada Moçada É 23 24 Carro 18 mil Kilómetros Odaz Leilão Que que é isso E 5 85 mil Valeu Ruma Ruma 85 mil 86 e meio 86 e meio 12 e 7 Rio Verde Agora Vamos embora Rio Verde Vamos embora 87 mil Atenção Ceará Vem São Paulo 87 mil Eu vou vender 87 mil Vai não perde Não 87 mil Ruma 87 mil Obrigado São Paulo 87 mil E 500 Vem 88 Não Atenção Leilão 87 mil Estão guardando 87 mil E 500 Valem no game Então tá com vocês 87 mil Se não mais Vai viajar Por 87 500 Parou E 8 E 8 Atenção Leilão Vai não perde Não 88 mil Rio Verde 88 Foi Condicional 88 mil Obrigado O lote Número 18 Agora Olha Olha Um C3 C4 C4 Cartons Fio 2021 22 Pensa no carrinho Bom Funcionando Claro Bom Tudo Obrigado 59 mil Já tem Pode chamar 500 Valeu Ruma 59 mil E 500 Vem não perde Não 60 60 mil Obrigado 60 mil Já tem Obrigado 60 mil Já tem Vale Não 60 mil Já tem Obrigado 60 mil Ruma 60 mil 12 500 60 mil 500 Obrigado 60 mil 500 60 mil Obrigado 60 mil 500 Vem 61 Não 60 mil 500 Obrigado 60 mil 500 60 mil 500 Vamos 60 mil 500 12 E 1 mil Valeu 61 mil Vem Mocena Vem 61 mil Já tem Obrigado 61 mil Não perde Não 61 mil Já tem 61 mil Vou ligar o contador E vou deixar com vocês Beleza Perde não 61 mil 500 Valendo 61 mil 500 E aí Posso vender 61 mil E vai-se embora Para o 61 mil E dois E dois Chama Leilão Pede não São Carlos Vamos embora Estou te aguardando 62 mil 500 62 mil Obrigado 62 mil 500 Paga 62 Eu não estou aguardando Vamos embora 62 e 500 E aí Parou 62 e meio Foi Condicional Pouca coisa 62 mil 600 e 500 Na sequência Agora O lote Número 19 É uma Rai Lucas CRX 2021 21 Boa Toda Vem Lílão Bora 168 mil Já tem 168 mil Vamos 168 mil Não SRX 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 Vem 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 169 mil Uma Duas 169 mil E vai-se embora Por 79 mil E 500 Paga 170 Estou aguardando 70 70 Valeu 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 170 mil Obrigado 170 mil Já tem Obrigado Bora 170 mil Já tem Vai Não Pede Não Vale E no game Então Tá Com vocês 170 mil E vai-se embora Por 170 Parou Não Mais 170 mil E 500 Foi no Último Segundo Foi no Último Segundo 170 mil Vai 500 Vai 500 Vem Vem 71 Não E Quanto Alucinar Vem até Aqui Não vai Perder Não Última Consulta 170 mil E 501 Tá no Automático Cuxilou Martelo Cai Vai Moçada Vai Lílão 171 mil Não Mais Parou 171 Foi Condicional 171 mil Valeu O lote agora O número 20 É um Onix Retezinho 2022 Com o nome De mais Líder de venda Mora 47 mil E 500 Vem 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 48 48 mil Valeu 48 mil Já tem Obrigado 48 mil Vem Não Mora Multimídia Vamos Comandos No volante Bora Moçada 48 mil Obrigado Mora Quinhentos 48 mil E 500 Atenção 48 mil E 500 48 mil Obrigado 48 mil E 500 Atenção Moçada Vem 48 mil E 500 É o filé Pode montar Pode montar Que extra 48 mil E 500 Obrigado 48 mil 48 mil E 500 Vaga 49 Não Atenção Líder 48 mil E 500 Obrigado 48 mil E 500 48 mil E 500 Uma 48 mil E 500 Duas E vou vender Por 48 mil E 500 E não mais Parou É a última consulta 48 mil E 500 E vai-se embora Por 48 mil Não mais 48 e 500 Última consulta 48 mil E nove 49 mil E 500 49 mil E 500 Paga 50 Paga 50 Última consulta Última consulta 49 mil E 500 É a última chance E vou vender Por 49 mil Se não mais Parou Atenção Líder 49 e 500 Última chance 49 mil Foi Condicional 49 mil E 500 Obrigado Olha aí Ao dia 3 Papai 2014 15 Que filé Brancão Vídeo no site 46 mil E 500 Vem Fortaleza Vem Nordeste E 7 mil Rumora 47 mil E 500 Valeu Rumora 47 mil E 500 Valeu Rumora 47 mil E 500 Atenção E não 47 mil E 8 48 mil Obrigado Bora 48 mil Valeu 48 mil Já tem Lindo 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 Aí a presença Mostrando Aí a presença É chique Aí você vai tirar Onda de audição Vai 48 mil Obrigado 48 mil E 500 Vai 49 48 mil E 500 Obrigado 48 mil E 500 Chama Não Vai Não Não Pede Não 48 mil E 500 Obrigado 48 mil E 500 48 mil E 9 Única Coisa Que eu faria Nesse carro Única coisa É trocar Esse volante Colocava Do novo Do novo Se a troca Barreta Põe o volantinho Do novo Aquele redondinho É o redondinho Aí pronto Aí pronto A interna Não muda nada Só muda o volante Até 2020 E 1 49 mil Já tem Obrigado 49 mil Já tenho 49 mil Já tenho Obrigado 49 mil Já tenho Valeu Ruma 49 mil Já tenho Obrigado 49 mil Já tenho 49 mil Uma 49 mil Duas E vou vender Por 49 mil Se não mais Parou É a última Consulta 49 mil E vai Simbora Para o Última Chance 49 Foi Condicional 49 mil Valeu E detalhe Pequeno Pessoal Esse aqui É blindada Ela é blindada Então Para sua Segurança Está precisando Um carro Blindado Esse aqui É o carro Então Bate aí Para você ver No vidro Sente aí Chega É o dedo Olha Olha Aqui O vidro Ela abrindo Bem feito Tem uns blindados Você vai abrir O vidro Aquele curso Meia hora Para descer Meia hora Para subir Aí Aqui é rápido Qualidade Moçada Olha o interior Desse carro Chique Chique É uma range Né moçada Não tenho O que falar É o Noel Vamos lá Eu tenho uma oferta Aqui De 128 mil 128 mil Já tenho uma oferta Nela aqui Eu vou mandar Uma condicional Vai 128 mil Obrigado Bora 128 mil Já tenho Obrigado 128 mil Já tenho Obrigado Bora 128 mil Já tenho E 500 Obrigado 128 mil E 500 Vem ali Não 128 500 128 mil Obrigado Você mora 128 mil 500 128 mil Chegamos Bora 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 128 mil Quem paga 500 Bora 128 mil Já tenho Quero 500 128 mil Já tenho Quero Obrigado Bora 128 mil Já tenho 128 mil Já tenho Uma 128 mil Duas E eu vou mandar Uma condicional De 128 mil Parou Não mais 128 mil É a última consulta É a última consulta 128 mil Parou Não mais 128 Condicional 128 Lote Número 25 O lote Número 25 Agora Vamos olhar Um Onix 2022 23 Pou Pratinha A cor é boa É a mais comercial Que tem Esse pratinha Né Leilão Tá lá em São Carlos São Paulo Atenção Leilão Passada Pós-chamada É barato É barato 48 mil 500 Obrigado 49 mil Vai Não perde Não 49 mil Já tinha Que estar No 55 mil Toda hora Já tinha Que estar No 55 49 mil Obrigado 49 mil Já tenho Obrigado 49 mil Já tenho Vem Não perde Não 49 mil Já tenho 550 50 mil Vamos embora 50 mil Obrigado 50 mil Já tenho Jatinho Tá no 55 Toda hora Vale Toda hora Leilão 50 mil Já tenho 500 Obrigado 50 mil 500 50 mil E 1 mil Vamos embora 51 mil Valeu 51 mil Obrigado 51 mil Já tenho Obrigado E 500 Bora 51 mil 51 mil 50 mil 51 mil 51 mil 51 mil 50 mil 51 mil E vou vender Por 51 mil 50 mil Se não Mais Para Última chance 51 mil 50 mil Valendo Quanto Vale Moçada Bora Bora Leilão 48 mil 500 Moçada 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 Vamos embora Paga mais 500 Paga mais 500 Estou guardando 180 mil É pegar e ser feliz Vai passar o final de semana De Railuca Amanhã cedinho Vamos embora Vamos embora Vamos embora 180 mil Eu vou mandar uma condicional É uma condicional 180 mil Jogando aberto com vocês Olha o preço de venda Vai vender hoje É 200 Leilão É 200 Para vender hoje E eu vou mandar uma condicional De 180 E vamos tentar liberar Beleza Beleza 180 mil E vai-se embora Por 180 Se não mais Para o Última chance 501 181 mil E tá Peraba na Bahia Vem Bahia 181 mil Não estou acredito É barata A camionete É pegar e usar Escuta a dica do Leiloeiro 181 mil Última consulta 181 mil Não barato 181 mil Uma Duas E vai viajar Por 181 mil Se não mais Para o Última chance 181 mil Para o Última chance 181 Não mais Foi Condicional 181 mil Valeu Vamos lá O lote Número 29 Garantura Endurecie Vamos para 2020 21 Filézona Boa 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 70 mil 70 mil Uma E um E um Vai Não perde Não Não perde Não A hora é agora A hora é agora A hora é agora Moçada 71 mil Vamos embora 71 mil Já tenho Valeu Vamos embora 71 mil Já tenho Vem não perde Não 71 mil Já tenho E 500 Vamos embora 71 mil 71 mil Não perde Não 71 mil 71 mil Obrigado Vamos embora E dois E dois E dois Valeu Vamos embora 72 mil Vem Não perde 72 mil Vamos embora 72 mil Estou te aguardando Adelma Alô Adelma Vamos embora Vamos embora Vamos Cajazeiras Vem Cajazeiras 72 mil Uma 72 mil Duas E vou vender Por 72 mil Se não mais Para Última consulta 500 72 mil Vai moçada Valeu Não 72 mil Obrigado Bora 72 de 500 72 mil Vem 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 72 mil Vai viajar Por 72 De 500 Para Última consulta 72 de 500 Valeu No game Com vocês Vamos na condicional 72 de meio Para Não mais 72 de meio Foi Condicional 72 de 500 Obrigado Seqüência Agora É uma T-Cross Highline Highline Leilu Quanto Vale Está na pista E pode Entrar É a Highline Valeu Jefferson Um grande abraço 74 mil Obrigado Para 74 500 74 mil Valeu Valeu 74 mil Atenção Nenhum 74 500 74 mil Uma 74 mil E duas E vou vender Por 74 Mil Última consulta 74 e meio Posso vender 74 e meio Última chance E vou vender Por 74 e meio Parou Não mais 74 e 500 É a Última consulta Vem moçada Vende e não paga 75 não É barato É barato Vendendo 66 da tabela Agora Tem margem É a Highline É a Cabeceira Moçada E 5 e meio Obrigado Para 75 500 E 6 E 6 E 6 76 mil Obrigado Para 76 mil Já tenho Paga 500 Ou não Paga 500 Ou não Vem 500 Vem Rio Branco Estou te aguardando Vamos embora 76 mil Vamos 500 76 e meio Vem leilão 76 e 500 É a Última chance Última chance 76 e meio Parou Não mais 76 e meio 5 segundos Estava valendo o jogo 76 e 500 Posso vender? Posso vender? 76 e meio Foi condicional 76 e meio Pessoal Hoje tem moto Para todos os gols Tem moto Trem Tem moto Braba Tem Honda Pop Tem Honda Bis Tem 6G Então Não é por falta De mercadoria Que você não vai comprar Vamos lá É XR300 Com ABS É 2022 100 e venda 14 mil Km rodados 16 mil 800 e venda Quem paga 17 16 mil 800 Cronômetro Ligado É com vocês Alguém paga 17 Eu já tenho 17 mil 17 mil Vendo Última chamada 17 mil Não mais Posso vender? Condicional 17 mil Belém do Pará Livro É a Honda CB250 É Twister Com freio ABS É 2020 20 Graça 1.300 Vendo 11.300 Eu vendo E 500 11.500 Eu vendo Pessoal Ela é 2020 É 2020 Minha gente É boa toda Vamos lá 11.700 11.700 Já tem 11.700 Eu vendo Vai pra São Paulo 11.700 11.800 11.800 11.800 11.800 12.000 19 É a tabela Minha gente 12.200 Já tem 12.200 Eu vendo 12.400 12.400 Entrou 12.400 13.000 13.000 13.000 Vale muito mais 13.400 13.600 A moto É boa Pessoal Eu vi aqui Presencialmente 13.600 Eu vendo Quem paga Oito Pode pagar Toda hora Alô Alô Entrou O Belém do 13.800 Eu vendo 13.800 Eu vendo É com vocês 13.800 Já liguei o contador Olha a oportunidade Batendo a sua porta 3.800 Posso fechar Completar 3.800 Condicional Essa moto É a CB250 Twister 2017 Apenas 15.200 É a tabela 250 9.500 9.800 Já tem Entrou Camilo 9.800 Eu vendo 9.800 Pra dar lance Basta levantar o dedo Vê diretoria 9.800 10.100 10.100 Eu vendo 10.100 Eu vendo Última chamada 10.100 Vou pegar Uma condicional Entrou Anápolis Perdeu o carinho 10.100 Eu vendo Última chamada 10.100 Parou Vendido Condicional Anápolis 10.100 GNX R160 É SDD É 2021 Part de Goiânia Pensa na motinha boa Minha gente 12.900 Seja bem 13.200 13.200 Mais um lance Sai agora a motinha 13.200 Eu vendo 13.200 Eu vendo É com vocês 13.200 O Matelo Vai cair 24.000 Rodado 13.200 Não mais Posso vender Entrou 500 13.500 Eu vendo Parou 13.500 Já vou ligar o cronômetro Estou autorizado 13.500 Não mais Posso vender Vendido 13.500 51 É rondinha CB250 Twister Com frebs 2022 12.000 Vale muito mais Quem paga Mais 200 14.200 Já tem 14.200 Eu vendo Parou 14.400 Última chamada 600 Entrou 14.600 Não mais 14.600 14.800 Última chamada 15.100 15.400 Entrou 15.400 Eu vendo Última chamada 15.400 Vendido 15.400 Olha o vídeo Da moto É a Twister 2022 Com 13.000 Km rodados 13.000 Já tem 13.000 Vendo 13.200 13.200 Vale muito mais Quem paga 400 13.200 Eu vendo 13.200 400 Entrou 13.400 Eu vendo 13.400 Eu vendo Paga 600 Pode pagar Toda hora Minha gente Entrou 600 Quem paga 800 13.600 Eu vendo Não mais Olha o cronômetro ligado 13.600 Para Condicional 13.600 50 Twister É 2018 Já tem 9.400 9.400 Já tem 9.400 Eu vendo 9.400 9.600 É Twister Com 25.000 Km 9.600 Entrou 9.600 9.800 9.800 Já tem 9.800 Eu vendo Quem paga 10.000 9.800 O martelo Vai cair Olha o cronômetro Ligado 10.000 Já tem 10.000 Vendo Parou E 200 Não Posso vender Condicional 10.000 3 É a rondinha Bros ESDD 2022 Vamos lá Já dei quanto 10.22 3.200 Eu vendo 3.200 Eu vendo Parou Já liguei o cronômetro 13.400 13.400 Já tem 13.400 Eu vendo Última chamada 3.600 13.600 O martelo Vai cair 13.800 Já liguei o cronômetro Quem paga 14 14.000 Já tem 14.000 Eu vendo Última chance 14.000 Parou Condicional 14.000 Para o lote Número 126 Pessoal Aí Separa Os homens Das crianças É a Yamaha XJ6 Com a BS 2016 É parte de Goiânia Esse é o filé Aí é o filé Aí é o filé Vamos lá Vamos lá Já dei quanto 25.100 É lá de Anápolis 25.100 Vendo 25.100 Vendo É moto Diferenciada 25.100 Vendo Eu já liguei o cronômetro É com vocês 25.500 25.500 Eu vendo 25.500 Eu vendo É de Anápolis Eu venda 25.500 Eu vendo Paga 900 Não Posso vender 38 A tabela Condicional 25.500 NXR 160 É SDD 23.23 Tem 15.000 Km 15.800 Eu vendo 15.800 Eu vendo Paga 16 É Rianápolis 15.800 16.000 Já tem Estou Autorizado A morte Já tem 15.000 É 2023 Com 16.000 Km Rodados 9.800 9.500 Goiânia Já liguei o cronômetro É com vocês 9.800 9.800 Quem paga 10.000 9.800 Não mais Condicional 9.800 160 Start É 2022 Boa toda Tá faltando dor nessa motinha Mas tá no par de Goiânia Motinha você gasta Pouco dinheiro Pra dar o grau 100 Quem paga 9.000 9.000 Já tem 9.000 Vou vender É 160 Kilometragem é boa 37.000 Rodado 9.000 Cronômetro Tá ligado 9.000 Quem paga 200 9.200 Parou Posso vender 9.400 Última chance 9.400 Não mais Posso fechar Vendido 9.400 37 Lote 37 É uma CG 160 Fã 2021 Última chamada 10.000 Já tem 10.000 Vendo 200 10.200 Eu vendei 400 Entrou 10.400 Última chance Parou Posso vender Por 10.400 A hora agora 10.400 Condicional 10.400 É a Honda Pop 110 É a 110 2022 Já tem 4 Já tem 4 5.300 5.300 Já tem 5.300 Eu vende 5.300 Eu vende Quem paga 600 5.300 Eu vende 5.300 Eu vende 5.300 Eu vende Última chamada É agora 24.000 Km É nova Minha gente 5.300 Cronômetro Cronômetro Ligado 5.600 Já tem 5.600 Eu vende 5.600 Siga 6.600 Condicional Pista É a rondinha 6G Santos Sesta Do Titã É 2021 8.900 8.900 Você já tem 8.900 Eu vende Quem paga 9.000 8.900 Eu vende 8.900 Eu vende É perto Velho Minha gente 8.900 Eu já vou ligar O cronômetro 9.200 9.200 Já tem 9.200 Eu vende Última chamada Agora 9.200 Motinha 9 Minha gente 9.200 9.500 9.500 Vou pegar Condicional 9.500 Eu vende Parou Condicional 9.500 10.000 Vamos lá Quanto vale 8.000 8.000 Já tem É muito pouco Quem paga 200 8.000 Já é 8.200 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 Quem paga 400 É pouco Minha gente 8.200 Cronômetro Ligado 8.200 8.200 8.200 8.200 Não mais 400 Vou pegar Condicional 8.400 É Condicional Para Condicional 8.400 É a Honda Pop 110 É 2020 8.400 Matelo Matelo Bate DJ Saiu aqui Só um minutinho Pessoal 5.400 5.400 Eu vou vender Olha o cronômetro Obrigado 5.400 5.400 33.000 É Boa Toda Para Condicional 5.400 Lote Agora Número 30 Lote Número 30 Agora É uma 15 Bora na Escavadeira É uma 15 É Pátio Cuiabá Boa Toda Também Vamos Para Tela 5.000 Vem 78 Vou vender 299 Vem 302 Ou não 299 Preparados Ou não Deu preço Deu preço E aí Você está ligado Contador Agora Por conta De vocês Pessoal Chegou No preço Eu ligo Contador E fica Por conta De vocês É o mercado Quem dita O preço Final Valendo 299 Quem paga Mais Eu vou vender 299 Para 2.021 Máquina Última chance 302 3.021 2.021 3.025 Agora Valeu Vamos embora 3.025 305.000 Posso vender Ou não Posso vender Ou não 305 308 Quem paga Quem paga Quem paga Alô RJ Vem comigo São Paulo Minas Gerais Agora 311 311.000 Vem 14 Ou não 311 11.000 Vem 14 Não 311.000 Posso vender Ou não 314 14.000 Vem 14.000 17 Agora Valeu 317.000 Quem paga Mais 317.000 Parou Posso fechar 317.000 Última chance Última chance E 20 Valeu Bora 320.000 Vem 23 Ou não Bora 323.000 Tá bombando Pai Tá bombando 323.000 E aí Ninguém mais 323 Posso vender Ou não Mercadoria boa Vai embora 323 Parou Agradeço Foi a venda Viajou São São gotardo Loto 34 Pessoal Entrando aqui na pista Seu Pedrão tocando ali Pessoal Essa case Vamos lá Vamos lá Pensa Numa máquina 2199.000 2199.000 2199.000 301.000 301.000 301.000 301.000 Quem paga mais 303 Ou não 301.000 Eu posso vender 301 Vem 303 Agora valeu Luiz Eduardo Magalhães 303 Quem paga mais 305 A marca é zerada É zerada É impecável A marca É na chave Embora 303.000 Parou Parou 303.000 Atenção Eu posso vender Eu tenho um achado 303.000 305 Agora valeu Marília 305 305.000 Vem É no pelo É no pelo Tá nova 305 Vem 307 Ou não 305.000 Uma 305.000 Doze Tá ligado E sete 307.000 Vem 309 Não 307.000 Posso vender 307.000 Vou vender 307.000 Agora valendo 307.000 Atenção Lelão Vem 309 Luiz Eduardo É Bahia 307.000 Vem Lelão 307.000 Parou 307.000 Última consulta E aí Preparado ou não É zerada É igual A nova 307.000 Ninguém mais Posso vender Posso vender 307.000 Parou Ninguém mais Contador valendo E nove Agora Bahia Valeu 309.000 Vem 11 Vamos lá 307.000 Não Pelo 309.000 Parou Posso vender 309.000 Última chance Por 309.000 Liga mais Liga mais Vem O contador Vai No tom Última chance 311.000 311.000 311.000 311.000 311.000 311.000 311.000 Agradeço 311.000 E o índice 311.000 É Pau Vendi Viajou Valeu 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 Próximo lote Número 35 Agora Lote 35 Vamos lá Vamos Mais um 24 250 Funcionando O seu pedrão Trouxe Funcionando É Pátio Olha isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver a máquina Olha aí O seu pedrão Funcionando Funcionando Uma caçada 198 99 300.000 Quem paga Quem paga Quem paga Quem paga Vamos Liga 300.000 E 200 Agora valeu 300.000 2 300.000 Quem paga Não Vai perder 300.000 2 Parou 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 Última chance Última chance 301 301.200 Liga mais 302.200 Incremento Amor essa 302 302 2 Posso vender 3.000 Valeu 304 304.000 Vem 304 305.000 305.000 306 Agora 306 Vem 307 306 2 Valendo E 7 307.000 Posso vender 8.000 Valeu 308.000 Vem 308.000 308.000 Liga mais 308.000 Eu vou vender 309.000 E 9 Tá no automático Tá no automático O preço É por conta do mercado 310.000 Parou 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 310.000 311.000 Valeu 311.000 E 200 Agora 311.000 12 E 12 301 Mora 312.000 312.000 Liga mais Eu posso vender 312.000 E 2 E 2 312.000 313.000 Agora valeu 313.000 313.000 313.000 313.000 313.000 313.000 313.000 314.000 314.000 314.000 Alguém paga mais ou não? Vai Saiu dele Isso? Não Peraí Eu tô nesse aqui ainda 35 Peraí um pouquinho Peraí um pouquinho Pelo 35 Eu tô ao vivo aí Eu tô vendo ele ainda Hã? Vem pra mim Enviu ele pra falar Cara Não, não quero que me contador não Isso ao vivo 315 316.000 6.000 Automático 316.000 2.000 316.000 317.000 Alguém paga ou não? Alguém paga 317.000 Eu posso vender 317.000 Liga mais 317.000 Agradeço Agradeço 317.000 E 200 É venda 317.000 Beleza Não, porque eu vi aqui Estrada Eu pensei que fosse esse Pessoal O que é o seguinte Lote número 38 Lote número 38 É o Estralis 1.480 E é aquela história Que eu sempre tô falando Pra você O custo-benefício Do Iveacão Iveacão no passado Caminhão Dava problema Bebia demais Manutenção Cara, hoje não Caminhão Sucesso aí Tem que ganhar Cada vez No mercado E o custo-benefício Excelente Aqui temos Um caminhão 480 2.022 Pouco rodado 186.000 O KM 354 Vem 56 Ou não 354.000 Posso vender 356 8 8 Quem paga 358.000 Vai em 60 360.000 Valeu E não Agora 360 Paga mais ou não 362 Agora valeu 362.000 Vem 64 4 e 4 Vendendo a 63% Da tabela É um bonita Caminhão 366 Valeu 366.000 8 Vaga 8.000 Valeu 368.000 300.000 370.000 370.000 Posso vender Ou não 370.000 Vem 72 Ou não Tá no pelo 370.000 370.000 E o 2 Alô No Paraná 370.000 E aí Liga mais Eu posso vender 370.000 Última chance A 65% Da tabela Parou Liga mais 370.000 Eu agradeço 370.000 Vem comigo Leilão 2.022 Vem Foi a venda Condicional Obrigado Brasília E aí o Brasília Comprou mais Lote número 40 Vem pra pista Pessoal lote 40 Esse Pode entrar A máquina Vamos lá Mais um 480 Tá aqui no Pátio Goiânia Hã? É novo ou não? Vamos lá ver É novo ou não? É novo ou não? Vamos lá ver Hã? Vamos ver Esse aqui 2021 22 Olha a estrutura De cabine Ainda tá calçadinho Abre aqui Seu pedrão Tem até os plásticos Lá em cima No interior Tá todo No colchoninho Revestido Está Colido Novo caminhão O ouro Estruturado Cabine Dele Tá nova Polimento Que é vermelho Tá uma polidinha Mas o caminhão Que de novo Raio Horizão 480 Olha que máquina Olha que máquina Por dentro Super conservado Vamos ver o que dá Vai Tá caminhão Tá na chave Vai embora Dá na chave Vai embora Bota pra trabalhar Paga hoje A meta Rodano Vamos nessa No lote 40 346 mil Valeu Vamos lá 346 mil Pode ir lá Vamos lá Vamos lá 348 348 mil Valeu Vamos lá 348 mil 48 agora Vem 50 não Vamos lá 50 valeu Vamos lá 350 mil Vem comigo 52 Agora valeu 352 54 Quem paga Vamos lá 354 mil 54 56 Valeu 356 mil Ganhando A 65 Da tabela Novo 356 8 mil Quem paga 356 Vamos lá 356 12 É isso Tá ligado 356 Alguém paga mais Ou não Alguém paga mais Ou não Aguardo 356 Parou Posso Vendeu 358 mil Valeu Vamos lá 358 mil Pode um É toda hora Vem 60 ou não 358 Alguém paga mais Para outro Posso vender 360 Paraná 360 mil Vem 62 Isso não 360 Agora valeu Vamos lá 360 mil Eu vou vender 60 Vamos lá 360 E mais 360 mil Última chance Última chance 360 E Vendi Contra 360 Seguimos Com o Tinho 58 Agora É um É um É um É um Valdeça 2012 Tratuzinho 33 mil Para a fita Alô Vem para 33 Vem para 33 33 33 33 33 33 34 Alguém paga 33 Vendeu Vem para 33 Uma 30 Agora valeu Vamos lá 34 Vem 35 34 Vem Vamos lá 34 Vem Posso vender 34 Vem Vem 34 Vem Vem paga Mais Vem paga Mais 34 Vem paga 34 Vou vender 34 Última chance Última chance 34 Eu abenço 34 Mil Tá vendo a condicional Lógico Próximo Lógico Número 57 Vão ver o que Andriele mandou Para mim Isso aí Lógico É a história Pessoal Lógico Lógico 57 Agora Andriele Pátio São Carlos Vamos ver o que ela escreveu Pessoal Lógico Lógico 57 Esse veco É um 35 2023 23 Banco Sineaga Avenida 40 40 mil Km Funciona Com carga Auxiliar Tem que fazer Chupeta Ele tá no pátio Tem 3 meses E 9 dias Tá lá no pátio Pneus Step Dons Observação Do pátio Funciona Com carga Auxiliar 40 mil Km Vamos embora Só chegar lá Faz a chupeta E pode ser o morro Pai Vamos nessa Língão Vamos embora 184 84 86 88 mil Valeu São Paulo 88 mil Quem paga mais Vem Língão Vamos embora nessa 90 92 mil Valeu 92 mil 92 Quem paga mais Vem 94 Esperado 94 96 mil Vai Língão 96 Agora vamos ver 96 Quem paga 96 mil Vem Língão Vamos embora 200 mil 200 mil Conto 202 Vamos embora 200 mil Conto agora Valendo 202 202 Quatro Que Deus 204 Valeu São Carlos Vai perder 204 mil O pé de São Paulo 204 mil Quem paga mais Quem paga mais 204 mil Uma 204 mil 204 mil E aí você tá ligado 204 Deu o preço Contador ligado O preço agora com vocês Valendo Vamos embora 204 mil Última chance 204 204 mil 204 mil 204 mil 204 mil 204 mil 204 mil Fechado no automático 208 mil Eu estou autorizado 208 mil Agradeço Oi 204 mil 204 mil Viajou São Paulo Vamos lá Lote 59 Agora Lote 5 Foi bom ou não Paulo Lote 59 Vejou Boxer Vejou Boxer 209 209 Vamos lá 31 mil Quem paga 31,600 Vai no Vamos lá 30,600 Vamos lá 30,600 Vamos lá Vamos lá 31,600 Uma 30,600 E aí você paga mais 2 Agora 32 Não deu preço Contador valendo 32 33 24 Não 33 Agora 33 mil 34 Vamos lá 33 mil 33,600 Agradeço 33,600 É Marreta É vinda 33,600 Foi embora Lote 70 É fátio Aqui no fátio 2 Aqui em Goiânia Cota pra lá DJ Vamos passar com esse aqui rodando Vamos passar com esse aqui rodando Cota pra lá Pode entrar na pista Vambora Alcançando Olha aí Que filé Que filé 2,021 2,022 Olha o game 47 mil Quilômetros rodados É novo ou não É novo ou não Vamos nessa Vamos nessa Vambora 370 Tá aí 80 Seu Pedrão chegando aqui Seu Pedrão já leu Eu leu Leu o que Leilotei Tá lá Pilotando Vocês conhecem o Leu Não é gente Olha lá É a marca Leu Pessoal Cabine original Espeio Já tem ali O Apolo Aqui Notou que só tem os pneus De fora Mas o caminhão O caminhão de 47 mil KM Tá cabuto hidráulica Acoplada Novo ponto agora Vamos nessa Vem O que que dá 1,480 Olha que beleza Estruturado Estruturado Plástico lá dentro Novo Lindo o caminhão Olha aí Então vai com a boba Acoplado Vamos lá 2,021 22,47 mil KM Banco Sinhagato Na pista E aí Temos oferta 370 Vem Lílão 370 mil Bota o canto na hora Vem Lílão 370 mil Olha o custo benefício 543 E a família 370 mil Vem comigo Lílão 370 Vem 72 Já não Vem Lílão 370 mil Já não Vem Lílão 370 mil Valeu pra lá 370 mil Zerado Tá no pelo 370 mil Posso vender 370 mil Vem Lílão Vem Lílão Vem Lílão Vem Lílão Vem Lílão 370 mil 2,12 Preparados 370 mil Eu posso fechar 372 mil Última chance Por 372 mil Contador valendo 382 mil Parou Posso vender ou não 372 Vai viajar Loupa né 47 mil KM Agudeço 372 Venda condicional 372 Próximo lote Número 71 Agora Lote número 71 Vem com 370 Vem com 360 Vem pra pista Vem Lílão Vem Lílão Vem Lílão Vem Lílão E aí E aí Vambora Vem Lílão Lote número 71 Eu tenho uma foto Pátio Fortaleza Pátio Fortaleza 248 mil É a oferta 248 O vídeo tá no site Mais 33 Mais 33 Forte pra você No detalhe 248 Vem Lílão 248 mil 248 Agora valendo Bora 248 mil Vem Pátio Fortaleza Vem Lílão 248 mil Vem Lílão Vem Lílão Manda desligar 250 mil Manda desligar 250 250 Liga mais 250 Parou Pulto Baixando Certo 250 É condicional Lote número 75 Agora Lote 75 Para a tela Agora 24280 24280 Vamos toda hora Tá aí o Bitruc Tá aí o Bitruc Tá na tela Vamos lá Lançada O Bitruc Dizão Lote 75 Esse Aqui não Beleza Vamos lá Vamos lá Pessoal Esse aqui é um caminho 2016 Moteu 17 Temos a oferta 250 mil Alô Bahia Vai 250 mil Vai Lílão Vamos lá 250 mil 250 mil Vem Lílão Vamos lá 250 E2 Vamos lá 3 Quem paga 250 Vamos lá 253 mil Vamos lá Lílão 253 Quem paga 250 mil Posso vender Eu posso vender 253 Vai 253 mil Opa 250 E 3 mil E aí É o que paga mais ou não Eu tenho 250 da Bahia Paga 53 mil Não Posso vender 250 No Bitruc Dizão 24 250 O caminhão tá novo O caminhão tá novo 380 mil KM Pouco rotando Pouco rotando Vem comigo Lílão 250 Parou Briga mais 250 mil Agradeço 250 mil Posso achar 53 agora Cachoeira Paulista Vem comigo 56 Alguém paga ou não 253 mil É novo É novo 253 Posso vender Posso vender 253 Liga mais Liga mais 253 E agora 253 mil Foi Adicional 253 mil Beleza Pessoal Lote número 79 Rapaz Mas choveu ontem Fiz aí lá Lote Chuva direto Chuva 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 Hoje sol quente Aqui do Enem Sol quente Bom demais Chuva e sol Chuva e sol Melhor coisa Que vem nessa Graças a Deus Vamos lá Lote número 79 Hora de plantar Moçada Opa Opa Tá no pisco Lote 79 Lote número 79 É o meteoro O meteoro Da faixão 21, 22 29, 520 Olha aí Liso também Olha a tocadinha dele Hã? Tocadinha leve Seu Pedrão Hã? Tocadinha leve Olha aí Estruturado Caminhãozinho Uou Beleza Hã? Pessoal Trocar os pneus Aqui da tração Vou trocar os Oito pneus Da tração A dianteira Tá beleza Continental Na dianteira Cabinezinha Estruturada Vamos lá Vamos lá Tá aí o meteoro Funcionando Tá na chave Seu Pedro Para a brisa Clicado Tá na chave E vai embora Tocadinha Cochoninho Tô vestido Tô desvirar as fotos As fotos No detalhe Então vamos lá Lote 79 Banco Volkswagen Vendendo Quanto vale Rápido 293 mil Vem comigo 293 e meio Uma 293 mil E 500 aí Parou 293 e meio Posso vender? Eu posso vender 293 mil E 500 aí Liga mais 293 e meio Última consulta Última chance 293 e meio 293 e meio Para o briga mais 293 Agradeço 293 É condicional 293 e meio 54 Isso Lote 84 O Mercedinho 311 311 Vamos nessa 2.012 2.012 Tá aqui Corta pra lá Vamos passar com ela Na pista Esse incremento É pra matar o peão Não pode Não pode Vamos lá Pessoal Essa sprinter É 2.012 2.012 Tá tudo certo Tudo certo Beleza É 2.013 Ah Tô vendo ela aqui Tô toda Tô toda ajustada Tô vendo aqui O capu na dianteira Com os faróis Calçadinha Michelando a traseira Pai Hã? Codinha na dianteira Isso Calçadinha de pneu Calçadinha Isso mesmo Codinha na dianteira Michelando a traseira Equipamento Tá funcionando É na chave Operacional Quanto? Agora 62 Agora valendo Bora 62 mil Ele não 62 Agora quem paga mais 103 A tabela 62 E aí graça 62 mil Vem comigo Uma saada 62 Agora quem paga mais Quem paga mais E vou vender E 3 Vamos lá 63 mil 63 mil E 120 64 não Vai perder E 4 Agora valeu Vamos lá 64 mil 64 65 65 mil Posso vender Não Vamos lá 65 mil Ele não Vamos lá 66 67 7 mil Vai ele não Vamos lá 67 8 Quem paga 8 Quem paga 67 Eu posso vender 67 mil 1 67 No barato 8 mil Menino Vamos lá 68 mil Campo Grande Agora valeu 69 69 20 69 mil Posso vender Vamos lá 69 mil Parou Posso fechar 69 mil Ó Deu Maravilhinho Ó o barulhinho Do motor Ó o barulhinho Ó a tocada 69 mil Posso vender ou não 69 mil Sem a última chance A última chance Liga Posso fechar 69 mil 70 70 mil Parou Posso vender Tá bom Automático É tanto Para vender Agora 70 mil 100 Última chance Última chance Vou vender Vou vender 70 mil 100 Parou Vendi condicional 70 mil 100 Foi Pátio Manaus Agora Pessoal Pátio Manaus O meteoro Vamos lá No meteoro 2021 2022 Esse meteoro Vamos lá Ele é 2021 2022 6 por 4 Traçadão Tá no pátio de Manaus Eu dou uma oferta De 298 mil 800 298 mil Valeu Vamos lá 298 298 mil 800 Quem paga mais Quem paga mais Eu posso vender 298 mil Venilão 298 800 Uma 298 mil 800 Ninguém mais 298 mil 8 Posso vender ou não 298 mil 8 Parou 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 Última chance 298 mil 8 Agradeço Venda a conta São Bera Lote número 100 Lote número 100 Lote número 100 Vem para a pista Lote 100 Entrando aí na pista Vou comprar Vou cortar Pode cortar lá Para a pista Pode vir Vamos embora Uma Sprinter Agora uma 415 288 mil Modelo 19 Essa é boa Olha aí Vamos embora Nossa da 18 Modelo 19 É mais ou menos É isso Olha aí Pessoal Funcionando É Tá tocadinha 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 dela Tá mais Aceleradinha Né Isso aí Isso Tá na pista aí Passando pra vocês 96 mil E 700 96 mil 96 mil 96 mil Alguém quer pagar mais Ou não 96 mil Alguém tem interesse 96 mil Tupaciguara Minas Gerais Tupaciguara 96 mil E aí Ligue mais Posso vender Contador Valer Então 96 mil É isso Filmando por dentro No detalhe pra vocês 96 mil E aí Ligue mais Última consulta 96 mil Agradeço 96 mil E aí Foi Pode cortar Agora o ótimo 106 Esse meteor Mais um meteor Semi novo 158 mil KM 324 mil Oferta São Bernardo do Campo 324 mil Alguém paga mais Ou não 324 mil Confirmado 501 mil A tabela 501 mil A tabela Eu tenho uma oferta 324 mil Já confirmado Alguém quer pagar mais Ou não 324 mil O bora 24 mil O bora 324 mil Agora o bora 324 mil Parou 324 mil Última consulta E aí Ligue mais Alô São Paulo Dependa Contacional 324 Próximo monte O bora É uma Redescavadeira Nossa Isso Mais uma Redescavadeira Boa toda É boa toda É pátio Alvorada É pátio Alvorada Vamos É pátio Alvorada Vamos Acelerão Acelerão Bora toda Tudo 61 horas E o talento Do pátio Na exposição Vem 30 230 mil Vem pagar mais É nova É bora toda 230 mil Vem 32 Não 130 até São milhão 130 mil Parou Essa é uma 110 Tem a E95 Essa é a 110 Hã? Essa É mais potente Alô Porto Alegre 232 Vem 34 Não Vambora Policida 232 mil Essa é a mais potente Bora É uma TNB Uma V10 Vambora Essa 232 mil Uma 230 Vem 2.012 Ninguém mais 232 Posso vender 34 35 Canal automático Vem Vem 238 Não Vambora 236 mil Valeu Vem 236 mil Posso vender Não 28 Quem paga 25 mil Valeu Porto Alegre 2040 Ano automático 238 mil Não perde Não 238 mil Parou Posso vender 238 mil Última chance Última consulta 40 Valeu Vambora 240 Agora 242 Valeu 242 Valeu 240 E vou vender 242 Valeu Vambora 232 mil 42 Parou 242 Vou vender 242 Última chance 242 242 Valeu Vambora 244 Valeu 244 Agora 46 mil Valeu Vambora 246 mil Vamos embora 248 Vambora 248 mil Parou Parou Ixi Vambora 240 Foi mal 248 mil Vambora Última chance 43 mil E aí Alguém Alguém Paga Mais ou não 44 Parra do Garças 44 mil Vem 44 mil Parou Parou 44 Tem 45 Tô levou 44 mil 45 Agora Tô levou No Paraná 45 mil 46 Perdeu 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 Vambora 46 mil Parou 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 Última chance Por 46 Ninguém mais Ninguém mais 46 Eu agradeço 46 Vambora 47 47 Vem 48 Parou 47 Não Barato 8 Valeu 48 Alguém paga Alguém paga Vai perder Paraná 48 Venda condicional 48 114 Se eu ver Com o Deire Vamos lá O Deire Pate Alvorada Tô Vem Vamos lá Põe aqui na tela Esse aí Olha o Invec Pista 52 mil É novo ou não É novo ou não Um filé do leilão Vamos nessa leilão Mais 146 mil 46 47 Agora valendo Agora 147 mil 47 mil Se mora nessa Agora 147 mil Quem paga mais 147 mil Posso vender Eu posso vender Atenção leilão 147 mil Vem Agora 147 mil E aí você tá ligado 147 mil Olá 147 mil 12 Mais 147 mil Tá na via Nossa Venda 147 Parou Parou 147 Última chance 147 mil Agradeço Venda 147 mil Obrigado Pronto Na tela 124 Mais um 480 Isso aqui é Pátio Benevides Isso Pátio Benevides 147 mil 480 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil Pátio Benevides Pátio Benevides 147 mil Vamos nessa 480 Quanto vale 298 mil Isso 298 mil Vem milhão Bora 298 mil Vem paga 300 Bora 298 mil Vem paga 298 mil Parou Eu posso vender 298 mil Liga mais 298 Foi Matou 298 Não condiciona não